Sextou no MT-SESC TV com S de Superprogramação. Isso mesmo, vamos juntos dar um mergulho no universo das artes. Fique agora com o Trajetória, um panorama da produção artística em Cuiabá. Nós temos um modo de fazer arte que é muito peculiar. A professora Aline Figueiredo sempre fala sobre isso. Não só o nosso modo de fazer arte, mas a nossa música, o nosso linguajar, o nosso dialeto. Essa distância que Cuiabá está do resto do mundo, proporcionou um ensimesmar da cidade que é muito interessante. Que faz com que a gente olhe para a nossa própria cidade. Tanto os artistas, quanto os produtores, quem pensa, história, quem pesquisa. Nós temos um panorama artístico muito rico. Nós temos aparecimento de artistas importantes, como Inês Corrêa da Costa, como João Pedro Arruda. E a partir dos anos 60, mais especificamente em 1966, quando Aline monta com Felipa Coelho, a primeira exposição de pinturas de artistas matogrossenses, em 1966, no Rádio Clube, em Campo Grande. Nessa primeira exposição apareceram poucos artistas. Nós tínhamos um Mato Grosso indiviso, o Estado foi dividido na prática a partir de 1977. E os artistas, na época, eram poucos. A Aline fala que ela teve que dar uma rodada pelo Estado, teve que pesquisar bastante para encontrar esses poucos artistas. Mas, na época, nós já tínhamos uma Vega Neri, que é uma artista corumbainse muito importante, que foi homenageada diversas vezes na Bienal de São Paulo. Nós já tínhamos um Jurapimo. Já estava começando, já tinha Dalva de Barros, que já estava produzindo aqui. Que a Aline conheceu o trabalho por acaso, numa das vindas dela a Cuiabá, a Aline é corumbainse. Então, nós temos esse panorama riquíssimo com esse trabalho de animação da Aline, do Humberto, que depois foi agregando o João Sebastião, Dalva Maria de Barros e inúmeros outros artistas que, quando a gente coloca todos, quando a gente vai elencando todos esses artistas, a gente vai formando as gerações de artistas matogrossenses. Até 1966, até o começo desse grupo, essa animação da Aline e do Humberto, nós tínhamos um cenário um pouco mais academicista, que era mais a arte da época. Apesar de o Brasil já ter vivido a semana de arte moderna, muitos anos antes, nós estávamos ainda um pouco fora do compasso, também pelo distanciamento, pelo nosso distanciamento geográfico do resto do mundo. Então, nós temos um momento histórico em que os artistas deixam de retratar somente o sonho, somente o belo, somente o idílico, e começam o trabalho crítico, cumprindo a sua função social como artista, que eu sempre acreditei que uma das principais funções sociais do artista é a crítica social, é retratar o seu meio. E nós somos um país moderadamente jovem, pouco mais de 500 anos, então a gente ainda vai ter muita coisa para falar. A nossa arte ainda vai ter muita coisa para denunciar. A denúncia, eu acredito que a denúncia precisa ser latente, sempre na arte, porque a arte tem muito a contribuir para a sociedade brasileira como um todo do ponto de vista da criticidade. Esse é o grande diferencial, essa é a grande transformação. O momento em que o artista deixa de retratar somente o belo, somente o retrato da sociedade e passa a falar das nossas dores, dos nossos anseios, do que a gente precisa. Nós não temos bem uma designação no sentido de arte cuiabana, porque Cuiabá está no mundo, como o resto das outras capitais, como o Brasil também está no mundo, como os outros países estão no mundo. Então tem sempre aquela questão, por que quando um artista retrata o Central Park ele é universal e quando um artista cuiabano retrata a Praça Ipiranga ele é regional? Não. Cuiabá está no mundo, está no globo, então o nosso artista é universal também, ele está presente nisso tudo. Então nós não temos essa designação só de uma arte cuiabana. É óbvio que nós temos artistas que retratam os nossos costumes enquanto sociedade, os nossos costumes enquanto povo, enquanto cultura, mas são artistas universais, são artistas brasileiros tão importantes quanto vários outros que estão na cena. A diversidade é gigantesca, porque nós não temos uma designação. Os artistas matogrossenses, os artistas que vivem em Mato Grosso, estão ocupados somente com o hiperrealismo. Não. Nós temos os nossos hiperrealistas, nós temos os nossos realistas, nós temos... a gama é gigantesca, são vários, nós não temos um movimento específico. Nós temos artistas produzindo dentro de todos os movimentos, dentro de todas as escolas. Eles são livres, eles não têm... a gente não está mais vivendo, sei lá, nos anos 30. Nós estamos vivendo no século passado. O artista hoje não é só uma coisa. O artista faz gravura, ele faz escultura, ele faz xilogravura, ele faz pintura a óleo, ele faz pintura acrílica. Então, assim, não é mais aquele momento que a arte viveu que um artista que fazia retrato só fazia retrato. O artista que fazia escultura só fazia escultura. Óbvio, nós tivemos grandes escultores na história da arte brasileira, na história da arte mundial, como um todo. Mas os artistas são mais livres do que nunca. Eles são performáticos, eles são... eles trabalham com vídeo instalação, eles fazem instalações, eles estão fazendo tudo. Eles não têm uma expressão definida. Eles estão aí, estão produzindo. Conforme dá na cabeça, eles vão... eles são livres para criar. A cultura é um mercado que fomenta inúmeros empregos, sustenta inúmeras famílias, tanto quanto outros mercados que existem. Então, assim, Mato Grosso é um exemplo extraordinário para essa situação como um todo, porque eu acho que mais do que outros estados da nossa região, nós temos inúmeros artistas, artistas com 40, 50 anos de carreira, que vivem de arte, que sustentam a sua família com a venda de suas obras, com a venda do seu trabalho artístico, da sua contribuição. Outro dia, a gente estava fazendo um trabalho de pesquisa sobre uma ceramista de Rosário Oeste, chamada Dona Eugênia, uma senhora descendente de indígenas, que sustentou a sua família só com o seu trabalho de ceramista. Então, assim, obviamente que a pessoa não leva a vida de luxo, mas ela vive dignamente, ela pode viver com dignidade, ela sustenta a sua família deste trabalho da arte, deste fomento que existe nesse mercado como um todo. Cuiabá é amor, é amor, é amor. Cuiabá recebe muito bem as pessoas. Cuiabá não se nega nada. A gente está aqui para tudo e eu acho que o lugar, a posição econômica que nós ocupamos dentro do país hoje é a prova de quão receptivo nós somos, de quão calorosos nós somos. Nós estamos aqui de peito aberto, nós recebemos todo o Brasil de peito aberto, proporcionamos todo esse diferencial para a cultura e para a economia brasileira, Mato Grosso, de um modo geral, é óbvio, a gente tem que reconhecer a importância, a presença dos paranaenses, dos sulistas como um todo, que vieram, que contribuíram. Mas a gente estava aqui nesse primeiro momento, nós estávamos aqui como nós estamos hoje e a gente continua recebendo todas essas pessoas como nós recebemos lá desde os anos 30, nós estamos recebendo desde o primeiro plano de colonização, desde a marcha para o oeste, a gente continua recebendo todas essas pessoas porque é isso que nós somos, nós estamos aqui para isso, para contribuir, para receber as pessoas, para ajudar o nosso país, o desenvolvimento econômico da nossa terra, da nossa cultura, é isso. Cuiabá é tudo isso. Vamos dar uma pausa nessa conversa, para um intervalo comercial, mas já já estamos de volta. Estamos de volta. Vamos continuar a nossa conversa? Das telas aos palcos. Conheça agora um pouco da trajetória da bailarina Daniele Moraes. Meu nome é Daniele e eu sou bailarina formada. Eu iniciei o balé com 5 anos de idade, então já faz 21 anos que eu estou nessa carreira. e conforme foi dando andamento as minhas aulas, a minha prática como bailarina, eu fui iniciando para o caminho de professora. A minha experiência com o Flor foi justamente ligada com o balé, com o balé clássico. Eu acho que talvez se eu não tivesse, na verdade, muitas oportunidades que eu tive na minha vida, na minha trajetória, é muito ligado à dança, é muito ligado à oportunidade que eu tive em me integrar nessa arte. Então, a vivência com o Flor foi muito bacana, porque eu não conhecia, eu sou cuiabana, mas eu não tinha tanto conhecimento do grupo Flor Ribeirinha, apesar de que o Flor é bastante antigo, eles estão com 25, 26 anos de idade. Então, eu não tinha tanto conhecimento. E aí, num espetáculo, que é a escola onde eu danço, onde eu trabalho, nós fizemos, os diretores foram assistir, eles são muito ligados a isso, eles têm uma paixão também pelo balé clássico, inclusive, depois de tudo isso, depois de toda essa experiência que a gente teve, eles se tornaram os meus alunos também no balé clássico, que eu achei que eu fiquei maravilhada com isso, que a gente nunca espera o que pode acontecer. E aí, eles foram assistir um espetáculo, e aí, no final, quando termina, todo mundo quer agradecimentos, e tira foto, e todo aquele processo. E aí, eles se apresentaram a mim, eu não os conhecia, eu já ouvi falar, já tinha escutado sobre o Flor Ribeirinha, mas eu não conhecia quem fazia parte disso. E aí, eles se apresentaram e parabenizaram pelo espetáculo que a gente fez, que foi um espetáculo muito bacana, que nós fizemos com a orquestra. E aí, em diante, disso em diante, eu fui sendo convidada para participar das ações do Flor, né? Na verdade, a gente iniciou com a junção do balé clássico com o cultural, que assim, foi uma explosão aqui em Cuiabá, assim, a forma como eles fizeram, foram dois profissionais, tanto da dança clássica, tanto da parte cultural, né? Foi uma grande potência que a gente colocou no palco. E foi um diferencial, acho que, para Cuiabá, né? Com certeza, isso já tinha acontecido antes, mas veio para inovar também, né? A forma como foi colocada. E aí, eu fui participando com o grupo, né? Nessa junção do cultural com o balé clássico. Até eu ser convidada para coisas mais específicas, como solista, né? Que eu também faço, como eu sou bailarina, eu não só danço no grupo, mas também tenho os meus momentos de solo e não só ligado ao balé clássico. E aí, eu fui sendo convidada para uma coisa ali, para uma coisa aqui, e isso foi criando uma grande paixão dentro de mim e uma área que eu nunca, eu não esperava estar nesse lado mais cultural. E isso me fez, com certeza, ter mais curiosidade pela nossa cultura, né? Isso trouxe um interesse maior dentro de mim e até um conhecimento, né? De onde eles vieram, o que eles passaram para estar ali, né? Na verdade, todo mundo, né? Quando inicia, a gente tem nossa dificuldade, mas o Flor trouxe uma riqueza muito grande para dentro de mim como conhecimento. As experiências que eu tive com as minhas maiores experiências é com o balé clássico, né? Que é uma, eu vejo como uma montagem assim, requer muitos detalhes. Então, como a gente começa uma montagem com preparo de meses antes, né? Porque nós temos um desafio com os nossos alunos. Aí entra a parte do desafio, porque aí não é só nós professores montando coreografia e pensando e repensando e construindo e desconstruindo. Tem a parte dos alunos que é o nosso maior desafio. Por quê? Não, independente da idade, independente se é uma criança que iniciou agora ou se é uma pessoa que tinha um sonho com bailarino e veio para a parte mais básica do balé. Mas dessa união entre os alunos, né? E dessa unificação da técnica dentro do palco, né? Então, a gente tem um preparo bem antecipado, né? Normalmente, a gente começa a se preparar. Tem companhias, tem escolas que eles se preparam praticamente o ano todo, né? E quando a gente fala, as pessoas falam nossa, mas isso é um exagero. Mas isso não é um exagero porque quem está dentro, quem está incluso nisso sabe os desafios que a gente tem, né? E às vezes as coisas que às vezes dão errada e a gente tem que retorcer toda aquela situação, né? Então, a gente tem o preparo da criação, da escolha do tema, né? Normalmente, a gente, quando a gente faz um espetáculo, né? Independente do que seja a modalidade, tem um contexto aquilo, né? Tem um tema. E aí tem todo esse preparo, né? Toda essa conversa entre os participantes, o que a gente vai fazer, a ideia de todo mundo, né? Então, isso é muito bacana. É um momento que a gente se unifica, que a gente se inclui dentro daquela arte escolhida. Então, eu optei por um tema muito infantil que eu sei que é um tema que eu poderia agradar as minhas crianças, né? Quando a gente escolhe, quando a gente faz a escolha de um tema, de um evento, de um espetáculo, a gente tem que pensar o todo. Nós temos que pensar que vão ter pessoas de inúmeras formas, de lugares diferentes, de conhecimentos diferentes que vão estar na plateia. A gente nunca imagina quem vai estar ali, às vezes, até uma surpresa. E agradar também quem está fazendo, quem está dentro desse projeto. Quem é o principal? Quem é o principal? Quem está dançando? É o bailarino, né? Como eu sempre falo, nós devemos estar, nós devemos ser felizes onde nós estamos, né? Então, tem os seus pós e contras, tem as suas dificuldades, até para a própria criança, né? Às vezes, ela não coloca isso para fora, mas dentro dela tem isso, né? Até a relação de uma criança com a outra, né? Então, o tema escolhido foi essa questão bem infantil mesmo, para que agrade os meus alunos, né? E foi um grande desafio, está sendo um grande desafio, né? Estar preparando tudo isso, tem as suas dificuldades, né? Mas eu acredito que é uma forma de eu contribuir com tudo que eu tive e com tudo que eu quero realmente ter continuidade, né? Eu vim de uma infância muito difícil, os meus pais viviam juntos, né? E nós... E eu recebi um convite através de uma... de um outro familiar, de uma tia, ela disse que estava tendo... ia ter um concurso de bolsas de uma escola particular que tinha... que estava aberta fazia... estava no seu segundo ano. Desculpa, no seu primeiro ano. E ela disse que ia ter aquele concurso de bolsas que estava relacionado à dança, não especificamente do balé clássico. Eu nem tinha conhecimento disso, né? Só queria brincar na época. E aí eu fui participar desse concurso, não tinham muitas pessoas, né? Tinham poucas pessoas, até porque a escola estava se criando ainda, né? Ela não tinha um corpo formado. e daí em diante... E aí eu fui selecionada, né? Porque na época nós não tínhamos nem um pingo de... de... como... como me incluir naquilo, né? Porque... é visto até hoje, né? Mas hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, com oportunidades, né? o balé clássico, ele sempre foi uma... ele é uma modalidade é um pouco mais cara pelo que... pelas coisas que a gente necessita às vezes para estar dentro de uma sala de balé. Não só do balé clássico, tem outras também. Mas isso nunca foi uma... um bloqueio. por exemplo, para quando eu iniciei. Nós não tínhamos condições, meus pais não tinham condições de me... de incluir nessa... nessa... nessas aulas de balé clássico, né? E nem para pagar uniforme e... e nem para manter nada disso, né? Eles tinham outras prioridades. E... e aí eu participei do concurso de bolsas e aí eu conquistei, eu ganhei, né? uma vaga e dali em diante eu... foi criando todo esse... a minha paixão, todo o meu amor pela... pelo balé clássico em específico, né? É... e... e hoje em dia eu... eu não sei, né? Eu não imagino a gente... é impossível a gente imaginar o que nós seríamos se nós não estivéssemos... é... por exemplo, eu não sei o que seria se eu não estivesse incluída nessa... nessa arte, né? É... eu vejo o... a dança, a arte foi uma grande... é... foi uma grande alavanca, né? para eu me... para eu me descobrir para eu entender o... o... quem é a Daniele o que eu posso fazer o que o meu corpo humano o que o meu corpo humano é capaz de desenvolver, né? então... é... a arte ela é... como uma propulsora de... do que eu tenho hoje eu conheci o... o... a minha primeira... o meu primeiro contato aqui no Sesc foi com o balé clássico quando a escola onde eu trabalhava na época é... foi convidada, né? na época o Sesc oferecia o palco giratório, né? estava acontecendo esse projeto é... e aí nós fomos convidados foi um espetáculo belíssimo na parte externa, né? belíssimo assim é... por toda a situação ali as pessoas assistindo ao redor, né? eu gosto dessas apresentações é... ao ar livre, né? dá um... dá um... formato diferente, né? então foi um espetáculo muito bonito que nós fizemos é... teve... tinham outras modalidades também, né? não só o balé clássico incluía outras modalidades outras escolas, né? outros profissionais é... então esse foi meu primeiro contato e logo quando eu me integrei no Flor Ribeirinha é... nós também é... participamos de eventos aqui não só na parte externa como na... dentro do teatro também, né? e... e eu considero o Sesc um grande é... o que eles oferecem, né? pra essa parte cultural não só da dança da arte da música, né? do teatro é... é fantástico é enriquecedor pra quem trabalha nesse ramo, né? é um ambiente muito familiar então isso traz um... um conforto é... um conforto mais... é algo mais confortável, né? é... e... dentro dessa parte da... dessa questão sobre desafios que a dança traz, né? no seu... no preparar de um espetáculo de um evento a gente tem também é... isso já vai pra uma questão assim mais social né? é... quando a gente por exemplo trabalha dentro de uma escola particular, né? que tem muitas espalhadas por aqui é... na nossa região em outros locais e tem também os trabalhos sociais mas falando sobre essa... essa parte das escolas é... particulares, né? que tem um ali um custo financeiro pra isso quando nós trabalhamos dentro disso nós vemos um desafio em... em questões especiais em alunos, né? dependendo de como é a sua questão social do que ele do que a família dele fez pra ele estar ali, né? então a gente leva isso como um desafio também porque quando a gente faz um evento quando a gente tem esse preparo de espetáculo não é tão simples na questão financeira a gente tem o que? a gente tem os figurinos a gente tem o preparo das sapatilhas, né? quem faz balé clássico a gente sabe que a gente tem a sapatilha que é uma necessidade especial ali, né? e muito importante quando a gente está quando a gente faz a dança, né? e realmente não são não são materiais baratos, né? não são materiais que a gente pode assim ter de um dia pra noite e que né? que às vezes sai do nosso conforme então dependendo da situação do aluno, né? de como é a vida que ele leva é um desafio pra gente também porque aquilo não está nos planos né? às vezes da família por ter outras necessidades sociais por ter outras prioridades mas aquilo é um sonho daquele aluno daquele bailarino daquela família e eles fazem de tudo pra que ele esteja ali que pode ter o seu fim feliz o programa de hoje fica por aqui mas você pode continuar acompanhando a programação do Sesc Mato Grosso em nossas redes sociais tchau 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 tchau